Mas agora teremos a apresentação do Arthur Lídio, ele que é sócio da Gomes de Matos Consultoria. Agora sim, vai mostrar um pouco desse trabalho que ele está trazendo para o Clube do Remo. Vamos lá pessoal, Bruno. Oi. Então vamos lá pessoal, vamos falar um pouco aqui de projeto. Então o Marco já falou bastante das diretrizes que ele pretende atuar como presidente, junto com a sua diretoria. Mas a gente foi procurado, o Marco ligou para o Marcelo Paes e aí pediu algumas dicas do que o Fortaleza fez diferente lá. O Marcelo falou que o Fortaleza tem planejamento estratégico já há algum tempo e o Marco desde agosto já vem conversando comigo. E aí a gente estudou, a gente fez um dever de casa, vimos um pouco de informações aqui sobre o Remo. Não é um diagnóstico ainda, com um diagnóstico a gente vai conseguir aprofundar muito mais. Mas o cenário é muito parecido com o que o Fortaleza tinha lá em dezembro de 2017. O Marcelo Paes entrou em contato comigo e falou, Arthur, vou assumir mês que vem. Acabei de fazer a primeira contratação, que é o Rogério Senne. E agora eu quero fazer a segunda contratação do Fortaleza, que é a Gomes de Matos, para que a gente possa definir umas metas. Aí eu falei, presidente, metas é o final de um planejamento estratégico. É interessante que se faça um planejamento estratégico, você está botando uma diretoria nova, cada um tem que ter suas responsabilidades alinhadas, não dissipar esforço. E assim a gente fez. Planejamos 18, 19, 20, 21, 22, 23. E é o período mais vitorioso da história do clube. E eu estava falando aqui para eles, né? Planejar é muito fácil, mas é só 5%. 95% é execução. O Fortaleza tem essa vantagem, vem se destacando, porque é muito bom de execução. São muitas mãos lá de dentro, que ideia tem muitas. Ideias não valem nada. O que vale é realmente arregaçar as mangas e colocar em prática. Então eu vou trazer um pouco aqui do projeto, do que a gente pretende fazer no clube do Remo, caso o Marco Pina seja eleito. Então é um projeto de planejamento estratégico, que é uma coisa comum no mundo empresarial, mas no futebol pouquíssimos clubes faziam naquela época. A gente pesquisava planejamento estratégico no futebol, achava no Flamengo, achava no Inter, mas não achava mais nada. Então foi meio que um pioneirismo atuar com planejamento estratégico naquela época. A Gomes de Matos não é uma empresa que está entrando agora no mercado. Já temos aí 28 anos no mercado. 40 consultores exclusivos. E hoje somos considerados a maior consultoria do Norte e Nordeste com projeto no país todo. Temos consultores na área de estratégia, Marte e Vendas, operações, processos, gestão de pessoas, finanças e treinamentos. E o que nos move é paixão por crescimento. A gente adora pegar uma empresa e elevá-la de patamar. E assim a gente pretende fazer no Remo, assim como fizemos no Fortaleza. Hoje é a única consultoria também a nível Norte e Nordeste que tem certificação internacional. Então vieram certificadores de Boston, avaliaram nossas práticas e atestaram que a gente tem o mesmo padrão de consultorias a nível internacional. Vamos lá, entrando um pouco em planejamento estratégico. Vou falar para vocês, montar um time de futebol competitivo é muito fácil. Pega um dinheiro, se endivida e aí monta um timaço. Mas a conta chega. Então num planejamento estratégico tem que usar um conceito que a gente chama de ambidestria. Como é que é um jogador ambidexto, gente? Chuta bem com a direita, chuta bem com a esquerda. Então eu estava explicando para eles ali fora. Temos que focar em ter um time competitivo, mas também temos que em paralelo caminhar com a evolução estrutural. Porque, por exemplo, o atleta monta um timaço. Monta um timaço aqui. Mas o atleta se lesiona. Eu consigo fazer ele voltar logo? Hoje a média de atleta no departamento médico é de 10 a 12% do elenco fica no departamento médico a nível Brasil. A média do Fortaleza é de 4%. Isso ganha jogo. Porque eu tenho mais atletas disponíveis para poder estar jogando. Mas por quê? Porque em paralelo foi se criando uma verba e foi melhorando a estrutura de recuperação. Então é equilibrar. O planejamento estratégico tem que equilibrar ações de longo prazo e também ações de curto prazo. Temos que pensar o clube também em três horizontes. 70% do tempo dos gestores, dos diretores, tem que ser focado na máquina atual. O que já foi implantado e que tem que ser melhorado. 20% são práticas que outros clubes estão fazendo e o Remo também precisa fazer. E 10% o Remo tem que ser pioneiro. São coisas que nenhum clube de futebol está fazendo, mas se tem que experimentar aqui dentro. Então uma boa gestão, ela equilibra 70%. Um bom gestor, ele equilibra 70% dele fazer a máquina rodar, 20% trazer práticas de outros clubes e 10% inovar completamente. Aí é o segredo de um bom planejamento estratégico. Resumindo, então estratégia é como nós vamos elevar o clube para outro patamar. Para isso você tem que desenhar o que é que você espera daquele clube nos próximos anos. Levantamos algumas informações para poder avaliar o potencial do Remo. O Remo está inserido na 12ª cidade mais populosa, capital mais populosa do Brasil. Então se tem muita gente aqui, também é para ter um clube cada vez maior, um clube de Série A. Então você vê aqui, a população de Belém é compatível com a de Porto Alegre. Quantos times na Série A Porto Alegre tem? Remo, o Grêmio e o Inter. Então por que não o Remo também está classificado aqui? Vamos levantar também o PIB, né? PIB também, o PIB da cidade de Belém, 13º do Brasil. Brasil, também potencial de consumo. As pessoas que moram aqui têm potencial de consumo. Então a cidade gera riqueza. Sem contar aí, média de público, que o Marco já falou. Então média de público aí mais alta. Vocês têm o Mangueirão para poder jogar, com aluguel baixo. Estava pegando informação aí com aluguel baixo. E tem o Baenão. Então é uma força que muitos clubes não têm. Essa estrutura que vocês têm, né? Ranking nacional de clubes é um problema. Vocês são 38º no ranking da CBF. Isso dá uma desvantagem grande. Não só em pote de sorteio. Mas dá uma desvantagem para a categoria de base. Estava falando aqui, né? O Marco falando. Qual o último atleta que veio da categoria de base? Se você não está pontuado nos 20 melhores do ranking da CBF, você não joga as competições nacionais. Então realmente tem que ter um planejamento para subir no ranking da CBF, você ficar entre os 20 e você disputar as competições nacionais. Sem calendário para base, não tem milagre. Não tem atleta. Não vai surgir atleta para base. Então isso é um projeto a longo prazo. Tem que subir no ranking da CBF. Torcida. Olha aqui onde é que o Remo está inserido. Torcida é equivalente ao América de Minas, Goiás e Curitiba e Atlético Paranaense. Todos os times de Série A. Aqui é o último estudo que foi feito em relação à torcida. Então tem potencial para poder estar classificado entre esses times. E aí a gente fez um cálculo aqui de potencial. Esse estudo aqui do Ibope Repulcum, ele levantou qual o potencial de um torcedor fanático. Um torcedor fanático, ele gasta em média R$ 255 com o clube dele por mês. Quem aqui gasta esse valor por mês? O Remo, levanta a mão. Olha quantos fanáticos nós temos aqui. Muitos fanáticos. É pouco, estão dizendo que é pouco. Mas assim, o fanático, que é considerado fanático, ele gasta R$ 255. Fizemos um cálculo para poder avaliar um potencial factível de faturamento de receita do Remo. Então resumindo, o potencial de consumo do clube do Remo por mês é de R$ 164 milhões. Como é que a gente chegou nesse número? Se a gente conseguir fazer R$ 97,00, quando você pega o faturamento e divide pela quantidade de torcedores, você acha ali quanto em média um torcedor gasta. Hoje no Fortaleza, o torcedor em média, o torcedor normal, não é o fanático, gasta R$ 97,00 por mês com o clube dele. Se a gente gastar esses R$ 97,00, caso o Remo fizesse isso, sua receita seria de R$ 62 milhões por ano. Eu peguei o balanço do ano passado, a receita do Remo foi de R$ 20,00,00. Com R$ 62,00,00 vocês faziam estrago na Série C, não faziam não? É, se foi eficiente, que eu vou falar de eficiência aqui. Mas é factível. O Fortaleza estava igual ao Remo em 2017, na Série C. Foi botando meta de subir o poder de consumo, criando canais de consumo para o torcedor. E hoje o torcedor do Fortaleza gasta R$ 97,00 por mês. E se o Remo conseguir fazer isso com o torcedor, dá R$ 62 milhões por ano. Dados do balanço também, né? Receita com lojas. R$ 1,620,00. O Fortaleza, em 2017, ele só tinha uma loja. E a gente brincava lá que era o seguinte, rapaz, o torcedor do Fortaleza tem que ser muito raçudo para comprar uma camisa. Porque só é uma loja, num lugar distante, que é lá no PC, e no horário comercial. O cara chegava às 6h10 para comprar uma camisa, opa, fechou, desculpe, não pode comprar a camisa. Tinha que ser muito raçudo para comprar uma camisa. R$ 600,00 por ano, essa loja dava. Ano passado, a operação de lojas do Fortaleza rendeu R$ 30 milhões. 14 lojas próprias. Então eu estava explicando para eles aqui, o modelo de lojas licenciadas é interessante, dá um royalty. Mas o royalty é menor do que a lucratividade de uma loja própria. Então, se tiver um trabalho de ampliação das lojas próprias, a receita pode aumentar rápido. E esse é um trabalho de planejamento estratégico. Tentar encontrar aonde pode gerar uma receita de curto prazo no clube e aumentar rápido. Como também aqui, sócio-torcedor, R$ 1,5 milhão. Então é muito pouco com sócio-torcedor. Então o Fortaleza hoje também R$ 30,00, R$ 33 milhões com sócio-torcedor por ano. E também patrocínios, R$ 5 milhões. Hoje o patrocínio máster do Fortaleza é de R$ 24 milhões. Então dá para ampliar esse balanço? Eu não estou falando para poder diminuir o remo. Eu estou falando que tem potencial aqui para ser melhorado com ações de curto prazo. E vocês têm patrimônio? Coisas que muito clube não tem. Aqui do balanço, o patrimônio do remo é de R$ 180 milhões. Pegando aqui os principais, a sede social está no balanço, informações no balanço. R$ 58 milhões a sede social, o centro de treinamento R$ 3 milhões, o Baenão R$ 133 milhões, a sede náutica R$ 5 milhões. O remo tem patrimônio. Então isso é um ponto forte do clube. Obrigado. 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 Obrigado.